Juntou o Victor Clay e Daniel pra sair essa canção e essa parceria de Adoro Amar Você Sente Só. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis, você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. Pois é pessoal, esse é o dueto que faz parte do projeto Duas Vozes, o cantor Daniel que comemora 40 anos de carreira, está fazendo esse projeto com parcerias inusitadas e inéditas, cantando clássicos do próprio cantor, que vai ser liberado aos poucos no YouTube e também nos apps de música. Cara, eu jamais quis, você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. Confere só pessoal, muito bacana esse projeto do Daniel, 40 anos de carreira, vida longa ao cantor, um abração e até mais.